Alô, nação rubro-negra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos abordar uma notícia quente no mundo do futebol do Mengão. A possível saída do técnico Vitor Pereira do Flamengo. Após resultados insatisfatosos e desempenho abaixo do esperado, rumores apontam que o ex-treinador do Flamengo, Dorival Júnior, pode voltar a ser o novo técnico da equipe rubro-negra. Conhecido por suas passagens vitoriosas pelo Mengão, incluindo títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, Dorival Júnior está atualmente sem clube, em conversas avançadas com o Flamengo. Fique ligado para mais informações sobre essa possível mudança no comando técnico do Flamengo. Mas antes de eu te dar mais detalhes sobre esta informação, já peço que vocês apertem no joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo que sair aqui no canal. O treinador Vitor Pereira está prestes a deixar o Flamengo após resultados negativos e um desempenho insatisfatório da equipe. De acordo com fontes próximas ao clube, o ficha 1 para sucedê-lo é Dorival Júnior, o ex-treinador do Flamengo. Dorival já tem uma vasta experiência com o time carioca, tendo comandado o time durante a conquista dos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores. Atualmente, ele está sem clube e em conversas com o Mengão. O vice de futebol do Flamengo, Marcos Brás, já está trabalhando na negociação para convencer Dorival Júnior a voltar ao comando da equipe. Caso a negociação se concretize, espera-se que Dorival possa trazer mais estabilidade e uma nova dinâmica para a equipe e possa ajudar a equipe a alcançar resultados mais positivos. Dorival Júnior é um treinador experiente e bem-sucedido no futebol brasileiro, tendo trabalhado em vários clubes de destaque, incluindo Flamengo, Santos e Corinthians. Ele é conhecido por sua técnica defensiva sólida e sua capacidade de formar equipes coesas e competitivas. Além disso, ele tem uma boa trajetória de títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A chegada de Dorival Júnior ao Flamengo seria um grande passo para a equipe, pois ele tem uma grande história no clube e já provou sua capacidade de liderar times para títulos. A negociação entre Flamengo e Dorival Júnior ainda está em andamento, mas há muito otimismo sobre a possibilidade de ele voltar ao clube e liderar a equipe para novos sucessos. Olha só, nação rubro-negra, será interessante acompanhar os próximos desdobramentos nessa situação, já que a mudança de treinador pode ter um impacto significativo no desempenho da equipe. Ficaremos atentos às novidades e traremos mais informações aqui no canal, em breve. Agora eu quero a sua opinião, torcedor rubro-negra. O que você acha sobre a mudança de técnico do Flamengo? Você aprova a demissão de Vitor Pereira e Dorival Júnior como novo técnico do Flamengo? Deixe a sua opinião nos comentários. E também já deixe aí um vai-mengão, que é para fortalecer o nosso Flamengo. Grato pela audiência e até o próximo vídeo. Canal Redação Ninho do Urubo, tudo sobre o Mengão Boladão! Vitor Pereira e Dorival Júnior Vitor Pereira e Dorival Júnior Obrigado.